Olá pessoal, tudo bem com vocês? Carlos e Machado do canal CM Faça Sem Segredo e pelo amor de Deus, eu vou te ensinar hoje a você decorar a sua casa, sua parede você que não tem condições de colocar um azulejo na sua casa mas mesmo assim tem um desejo, tem um sonho de ver sua casa toda bonitinha lembrando, isso que eu vou te ensinar a fazer você pode colocar lado interno ou lado externo da sua casa existe sol, chuva, tempestade, furacão, tsunami, existe tudo pode ter certeza que é algo top, tá bom? se já gostou do conteúdo, peço a você se inscreva no canal, ative o sininho compartilhe com seus amigos nas redes sociais para você não ficar por fora de nenhum conteúdo que está por vir já tem muita coisa boa no canal e tem muita coisa melhor ainda que está por vir, tá bom? então vamos para esse passo a passo, logo após a nossa rápida vinheta vamos nessa! bom gente, vamos para mais esse passo a passo que eu tenho certeza que você consegue, tá bom? isso é muito simples, rápido, por isso que é essencial você não pular um segundo do vídeo para que você venha entender de fato e vir a fazer na sua casa porque eu tenho certeza que você consegue, tá bom? vamos lá! o painel aqui, vamos simular a nossa parede e você, tudo que eu fizer aqui, você faz aí na sua casa esse painel aqui é como se tivesse maçado e aí pintado uma tinta clara de fundo, tá bom? isso se você quiser fazer exatamente a cor que eu estou fazendo aqui então aqui está com um cinza bem claro, você pode optar por branco ou com uma cor mais clarinha ainda, tá bom? vou colocar aqui com tinta acrílica branca como base e aí eu coloquei pigmento azul você coloca a tonalidade de azul que você quiser, tá bom? então ó, vou vir com um rolinho e vamos pintar toda a parede bom gente, logo após ter secado por completo a tinta, iremos passar agora, você tem duas opções ou você passa uma resina acrílica à base de água ou você passa um verniz acrílico, tá bom? no meu caso aqui, eu vou estar passando a resina acrílica à base de água você pode utilizar da marca que você desejar, tá bom? desde que seja de boa qualidade, vamos lá! bom gente, depois de estar completamente seco, o que que iremos fazer agora? vai precisar de um pouco de tinta acrílica branca, vai precisar de um pincel vai precisar de um balde de água que está aqui em cima da cadeira vai precisar também de um pano, um pano de preferência que não tenha nenhum tipo de botão nem nada que vá arranhar aqui danificar a nossa pintura, tá bom? então ó, vamos lá! bom gente, vamos lá! tinta branca, um pincel agora, vamos fazer alguns movimentos aleatórios aqui, tá bom? ó, você vai... não precisa ser num formato único você vai tocando lembrando que tem que ser em uma parte, depois de fazer outra não pode ser tudo no mesmo lugar sempre, tá bom? e se você tentar fazer de tudo de uma vez só não vai dar certo vai secar e aí não vai dar certo e o efeito fez esse processo gente, pegou o pano úmido, né? e vamos tocar aqui ó, você não precisa esfregar é só apenas, ó, tocando, hein? não vai ter muito tempo e vai ter até a próxima a próxima a próxima e a próxima No começo, você vai achar que vai ficar difícil e vai achar que não vai dar em nada. Você vai ver como vai ficar top. E olha, muito fácil, gente. Um pouquinho de tinta no pincel. Você vai passar aqui de forma aleatória. Estou olhando para cá, para você, e estou passando aqui na parede. Você vai ver que no final vai ficar top. De forma aleatória. Olha como é que você passa de forma aleatória, Carla. Para ficar com as marcas todas em diversas posições. Olha aí, já dá para notar, não já? Então, você vai ver como vai ficar isso no final. Então, vamos continuar aí com o nosso trabalho. Às vezes você pode falar assim, Carla, o pano é mais difícil, né? Está com o pano aqui. Estou falando isso. Por que estou fazendo isso? Estou falando para você porque, às vezes, você tem medo de fazer e errar. Não tem como errar. Olha, estou tomando o tapézinho. Vai encostar, olha. Estou falando na parede, olha. Carla, um burro de medo que jogue o dinheiro fora. Aqui, gente. Não tem... Não pode... Falando ao meu, meu. Não pode haver erros. Então, eu não vou ensinar algo para você. Para você se aventurar aí na sua casa. Vou ensinar porque vai dar certo. Olha aí. Lembrando que você tem ferro bonita na parede e no teto também, né, amor? Ah, no teto também que é bonita. É. Vai ter um céu. Agora, o que eu vou fazer? Um pouquinho de cinza bem claro, tá bom? Para não deixar algo bem grosseiro ali. Lembrando que a cor, gente, é opcional, tá bom? Estou fazendo essa cor aqui. Você pode fazer a cor que você quiser. Lembrando que você utiliza a técnica que você tem que aprender aqui, mas a cor é totalmente opcional, tá? Peguei um pincelzinho bem fino, tá bom? Agora, vou pegar no cinza e vou fazer alguns trincados, algumas ranhuras. Vai ficar bem bacana, olha. Treme bastante as mãos, tá bom? Para que ela venha, senão ela vai ter trincado puxando uma reta certinho, não. Aonde parou... Você vê que a cor não vai ficar agressiva. Aonde falhou, você vem aqui de novo. Como se fosse corrigindo, acendendo um pouco mais ela. E assim você vai fazer a quantidade que você quiser, tá bom? Acompanha aí. Acompanha aí. Acompanha aí. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto